Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing da caixinha do site Look Fantastic e esta é a caixinha do mês de Fevereiro que eu já abri previamente e já experimentei alguns dos produtos portanto já vos posso dizer, conforme for abrindo a caixinha e for vos mostrando o que é que vai neste mês posso já dizer o que é que achei deles mais ou menos, pelo menos do que eu experimentei, por isso vamos começar Ora, como eu já vos mostrei, a caixa é assim, diz Runway Ready, isto tem a ver com a Fashion Week e quando abrimos tem a frase, que tem todos os meses, uma frase de cheesy depois traz, como sempre, a revistinha que fala sobre cada um dos produtos e como é que se pode utilizar ingredientes, etc, etc, e depois o papel também para proteção e este mesmo, por acaso já não sei o certo quanto são, acho que são 6 produtos Ok, este mês são 6 produtos, não estava errado A primeira coisa que se vê é logo a maior coisa de todas, que é vitaminas Estas são as vitaminas da marca My Vitamins, acho eu e são as vitaminas Catwalk Queen, portanto a blend of vitamins and minerals portanto mistura de vitaminas e minerais, incluindo vitamina C e Zinco que contribuem para manutenção de cabelo, unhas e pele e traz 30 comprimidos, portanto suponho que isto seja 1 por dia não, 2 por dia, portanto dá para 15 dias exatamente, pronto, basicamente são vitaminas para quem tem cabelo mais frágil, luzinhas mais frágeis e para manutenção da pele traz aqueles ingredientes e aquelas vitaminas e minerais que precisamos eu sinceramente acho que não é algo que eu vá utilizar porque no meu caso eu não sinto necessidade no entanto tenho pessoas que sei que vão gostar que eu lhes dê isto depois traz outra caixinha grande este é da marca The Ordinary que eu já vi, já vi a pairar algures acho que já vi o Wayne Goss a falar desta marca a dizer que é muito boa e sei que é uma marca muito em conta eu já vi à venda na Maquialia e no site Look Fantastic por acaso acho que o site Look Fantastic tem menos coisas mas eles também têm lá tanto a Maquialia como o Look Fantastic tem The Ordinary e já vi dizer que é uma marca boa de skin care a um preço muito acessível este é um creme de tamanho normal acho que é o tamanho inteiro eu já vi a 30ml e é o Moisturizing with HA Surface Hydrating Formula eu já o utilizei diz que tem aminoácidos, lípidos e hialuronic acid portanto o ácido hialurónico é ótimo para nessa pele diz que dá hidratação e é sem fragrância portanto sem perfume isso é bom tem uma catrafada de ingredientes mas não tem cá perfumes nem nada disso o que é bom eu já usei é o produto inteiro porque é bom é assim eu já o usei e sinceramente eu acho que ele realmente hidrata bastante a pele no entanto acho que é mais adequado para uma pele mais seca não muito seca porque ele não dá assim tanta hidratação não é tipo estupidamente rico portanto não é gorduroso e muito cremoso ao ponto de ser um life saver para uma pele extremamente seca mas acho que é bom para o pele normal mista normal a seca porque eu usei-o na minha pele eu senti que era um bocado espesso demais e deixava aquela sensação quase que eu estava um bocado a suar mas sempre que eu tenho a pele muito oleosa eu preciso de algo que me dê exatamente a sensação contrária portanto que me dê a sensação que eu estou a secar e que fico refrescada mas hidratada ao mesmo tempo e eu este sinto que não é o mais adequado para o meu tipo de pele no entanto achei que era bom e eu já estive a ver o preço e é super barato é clinicamente comprovado e dermatologicamente testado não tem cá coisas que não precisamos para a pele e é tamanho inteiro portanto vou dar também este a alguém que queira de seguida temos também outra vez da marca Polar esta marca já veio noutra caixinha por acaso acho que foi a única caixinha que eu não fiz um unboxing aqui para o canal que foi a primeira acho que eu posso estar errada mas eu acho que a primeira caixinha foi onde veio um lip balm da Polar e este mês veio um eye cream da Polar também este é o Icy Magic e tem ginseng e é refrescante e instant eye contour e eu gostei já o utilizei é aquele tipo de creme super refrescante e fininho e tem rollerball que eu gosto o frio da rollerball ajuda a baixar o papo e ele tem um bocadinho de glitter que eu já o pus na minha mão mas ele tem pequenos pequeninos pedacinhos de brilhantezinhos mas é quase quase não se nota e dá um aspecto muito iluminado à zona de baixo dos olhos portanto eu até gosto o facto de ter assim estes pequenas partículas meio brilhantes porque iluminam um bocado a zona de baixo dos olhos que é sempre bom e faz-me lembrar muito o Dora Jeans que é o jeans ink de olhos também tem assim esta textura muito leve muito suave muito refrescante e tem um bocadinho também de brilho que iluminam um bocado os olhos e faz-me muito lembrar esse Dora Jeans que eu adoro e eu gostei muito do creme de olhos acho que é um creme muito bom não é tão rico como o que eu costumo usar mas é muito muito bom e principalmente porque tem um bocadinho de papos ele é super refrescante e deixa logo a pele assim com um ar super acordado de seguida temos este Eye Lights ou Eye Lits da Model Co que é basicamente uma sombra em creme dourada que se aplica é com aqueles aplicadores típicos de por exemplo de batom ou de sombra líquida ou creme que se aplica nos olhos e espalha só com o pincel ou com o dedo e eu já usei este duas ou três vezes aliás tenho nos meus olhos mas eu tenho uma coisa por cima tenho uma sombra da mesma cor por cima porque eu realmente não gostei disto achei que ele não é tão pigmentado e tão opaco ele é pigmentado e é super repelativo mas não é muito opaco e depois quando ele seca ele seca tão seco e tão mate eu sinto que o que ele estava a tentar fazer com esta fórmula ao secar tão mate e tão seco era que fosse de extrema longa duração e tinha todo o potencial para ser ótimo no entanto ele seca tanto que começa a partir e começa a ficar em flex e portanto não gostei muito tive que aplicar uma sombra dourada do mesmo tom o tom é lindo mas tive que aplicar uma sombra dourada do mesmo tom por cima para ficar um bocadinho mais bonito e não começar a partir para a minha cara pronto não este foi o produto que eu assim gostei menos da caixinha depois temos um mini acho que aquele produto também é inteiro vai dói acho que até agora todos são inteiros menos as vitaminas obviamente que só dá para 15 dias provavelmente o inteiro isto deve ser metade porque o inteiro deve ser um mês seguida temos um pequenino stress relief da This Works esta marca é super conhecida e eu já ouvi falar um monte de vezes do deep pillow spray é um spray isto é tudo à base de sprays e fragrâncias que fazem relaxar que têm um stress que fazem dormir melhor etc etc e o deep sleep spray acho que é o nome da This Works é um spray que se aplica na almofada e faz dormir numa maneira mais calma é mais repousada e acho que mais profundamente espero não estar a errar eles deram-nos este mês o mesmo género de produto mas é o stress check portanto é para quando se está muito estressado ele diz que é para aplicar no pulso e respirar profundamente para aliviar a pressão e o stress e etc e é assim é mini obviamente é uma amostra de 5000 litros e é também a rollerball porque não ia dar em spray então pomos nos sítios eu ir para casa ainda não usei este já agora vou pôr um bocadinho uh isto sai imenso só para ver o cheiro porque já se sabe que eu sou um bocado esquisita com os cheiros e normalmente estes produtos trazem sempre cheiros assim meio a flores e eu a deixo cheiros a flores não não, espera a primeira reação foi fugir mas não é tipo mentolado estão a ver aqueles mentos quando vocês estão lá da garganta super fortes daquele doutor parece isso por acaso é ótimo adoro os cheiros só que é muito forte não se pode aplicar tanto como eu apliquei mas é ótimo agora se ele funciona realmente para aliviar o stress eu não sei mais é de experimentar e é fixe termos assim algo desta marca para experimentar e por fim para terminar traz uma máscara e esta eu sei que todas as caixinhas tinham uma diferente só tenho pena que a mim não me tenha calhado a máscara para pelas mais oleosas que eu vi que havia uma pelas mais oleosas a mim calhou-me elas são assim bastante pequeninas mas a máscara é da Borg Borghese ou Borghese fango e é delicato não sei e a minha calhou-me a de peles delicadas e secas portanto não é o mesmo tipo de pele no entanto eu vou experimentar why not porque a partir de ser o papel seca há de ser uma máscara mais pó hidratante e hidratação é sempre necessária em qualquer tipo de pele claro com calção e este é de active matte portanto lama mas pronto basicamente é uma máscarazinha pequenina e já toda a gente aí desse lado sabe que eu adoro máscaras faciais sou uma grandíssima viciada em máscaras faciais portanto qualquer uma delas claro que eu preferia que fosse papel de alésimas qualquer uma delas então fico super grata e fico super contente e adoro máscaras faciais e love it e pronto foi isto que veio na caixinha deste mês acho que no geral mais uma vez vale imenso o preço que se paga temos muito mais produtos do que o que realmente pagamos eu só acho que foi a mais fraquinha acho que este mês foi a mais fraquinha que eu recebi até este mês não desvalorizando porque acho que ainda assim foi um ótimo deal não desvalorizando eu acho só que é a mais fraquinha porque lá está eu não tive sorte com a seleção de produtos para o meu tipo de pele mas isto é uma questão pessoal tanto o creme como a máscara são mais virados para as peles mais secas eu sou muito oleosa e as vitaminas é algo que eu não sinto necessidade e portanto é só mesmo por este aspecto que eu acho que este mês é mais fraquinho para mim espero que tenham gostado não se esqueçam de dizer quais é que foram os vossos produtos favoritos da caixinha e se a recebem e espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar e até ao próximo vídeo